Música Bom, nesse momento nós estamos aqui numa fazenda no município de Taquarau de Goiás na fazenda do doutor Duval Meu nome é Darminda, eu sou médica veterinária da cidade de Goiás, do escritório da Emater e esse curso faz parte do nosso trabalho que é de profissionalização do produtor rural em que a gente leva o treinamento das tecnologias Então vamos começar a entrar em ação, né? Nesse momento aqui nós estamos vendo alguns dos proprietários que estão aqui trocando as informações a respeito de como trabalhar com o processo de inseminação artificial Assim, realmente rotina, você não vai ter tantos animais e é meio que dinâmico, né? Você não vai... Mas se tiver um ajudante lá, se ela for mudando muito ele pode ir te ajudando e olhar na água pra você, né? Mas igual os meninos aqui, ó Porque aqui no caso os seus, né? Vocês aqui ficam se sincronizados e foram muitos animais por isso do descongelador porque ele vai manter aquela preparativa padrão Agora a gente, no geral, na propriedade, se não for trabalhar dependendo do número de levante, você não vai ter tantos animais assim que vai chegar aos cidadãos Mas a gente nunca insemina só Então o ajudante, o ajudante é o que viveu, né? Então aí, ó... Esse pior é um pouquinho de água quente É o ideal é ter a garrafa É, é próprio, né? Mas, assim, o que eu falo que é ótimo igual o pessoal gaste neite é uma coisa que ela acolhida Ela já tá... Você vai em semear uma, duas, algo ali igual o pequeno produtor Passou sem nozéia, eu morrei de tal Mas igual vocês, como são vários animais que por isso não se continuam Eu tinha falado também de botijão hoje É só para o povo preparar, porque... Você pôs... pôs na água? A água também é cobrinha todinha? Não, mamãe, se ele... Não é quando ele pega a polícia... Não é quando ele pega a polícia? Não é quando ele pega o bumbum? O urubu se levanta... O urubu se levanta Você acertou? A conta né? Ah, não se dá... Muita. Você pode se levantar? Não precisa... Não, tudo que saia. Ficou em silêncio quem tá filmado, né? Aí eu vou colocar... Você vai encaixar onde você cortou, né? Onde que eu cortei, né? Isso. Falar que se treineu... Vai sair na filmagem agora, ó. Mas o bovinho aqui... Pô, porra, cornelas, ó. Aí, tá em cima. Pode conversar, gente, pra não concentrar tanto. Quem tá pegando o pé é o Zé Tarzan, né? Zé Tarzan ou Zé Tchu? Tem que ver a beberense dele. A gente não gosta de contribuir aos companheiros, né? Marreco. Marreco também? Marreco. O que que é isso, Zé? É um celular que tem, tá? O velho chamado Marreco. É tudo a posição, né? Hã? Tudo a posição, né? É. Não, mas o mais engraçado foi ficar quietinho pra não acordar o Tio, né? Não vai fazer barulho, né? Não vai fazer barulho, não, pra não acordar o Tio. Não vai fazer barulho, não, pra não acordar o Tio. Não vai fazer barulho, né? Alô? E esse é o João, né? É, o irmão deus. É, presta, não. Pausa, hein? Pelo jeito, eu acho que você vai contaminar a vaca aqui. Bom, nesse momento agora o aluno, né? Aluno, né? Aluno. O Glauber. É isso. Tá começando a fazer uma experiência. Como chama isso aí, Glauber? Essa peça que você tirou? É essa aqui, a tampa do botijão que guarda o resíduo de sêmen. Só uma informação técnica. A temperatura que permanece em torno de 190, negativo. Lá, velho. Aqui. Ele falou que quando ele fez da adina, vai sair pequeno. Já pegou a ele? Já pegou a ele? Não, não, não. Se ele é sequer da quinta que vem. Se ele queira, se for a pinta que vem, vai ser pequeno. Ele queira, né? Se ele vira, né? O que ele vai ter a mão sêmena. Baixa, né? isso aí é o processo de descongelamento não é isso? agora você está fazendo? está enxugando para descongelar na água na temperatura ambiente aqui agora eu vou tirar e vou cortar para colocar no aplicador na verdade a temperatura é de... no geral a temperatura é de 35 a 37 graus não tem nada é só que tem gente é, se dá um secundidinho sempre gente observar por causa da bolsa se não tiver a bolsa não pode colocar a bolsa não pode colocar a bolsa nós estamos brincando igual nós estamos aqui ninguém quer nem a bolsa não fala alguma coisa eu não estou tendo que falar eu não estou tendo que falar eu não estou tendo que colocar não a borrachinha está caindo porque ela é meio improvisada mas faz parte a gente tem que ter preparado com tudo arrumado e não arrumado é... ele ainda está fazendo alocução é... é... é danado é... mas é... 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 as abrangas o Grauco você trabalha na vigilância sanitária é? sou fiscal de vigilância sanitária tá tudo certo aí? sou bem de vigilância é... é na boca Grauco? é... desculpa gente ... estou aprendendo hein sou brindo de zi Fala lá pra nós, como é que foi quando você foi atuar a dona Vanessa? Como é que foi atuada lá? Fala aí, vou cair lá. Gente, aqui eu supondo que a vaca esteja aqui. Aí, eu tenho que pegar, eu vou colocar a mão no reto. Primeiro se alguém vai te ajudar. Isso, eu vou ter um auxiliar aqui. Você vai introduzir o aplicador. Primeiro o aplicador. Vem cá João, pra auxiliar ele. Coloca o aplicador. O doutor também, ué. Coloca a mão pra ele. Tô prendendo o doutor. Tô prendendo o doutor. E... Aí eu dou pra achar de cargo aí. É, não é fácil não, viu gente. O risco de manusear uma dúzia, pode falar. Uma dúzia. Não, não. Não, não. Foi lá na goela da vaga. Pouquinho... Pouquinho... Agora eu sei, gente. Vai passar de o avaga? Acho que fazendo a tabinha aqui é mais fácil. Olha se o sêmen saiu. Ele cai no chão, o que mata o sêmen? Sujeira, água, calor. O calor, a luz direta do sol mata o sêmen, então o sêmen, por isso que ele é acondicionado em menos 196, local escuro, então são todos esses cuidados, sêmen, água, sem sujeito. Então você já pensou, você tem todo o preparo, aí o seu sêmen para um chá. Sempre um ajuda o outro, então vai abrir a fogo, o senhor vai introduzir o sêmen, levemente para cima, por causa da vestígula, aí depois o senhor já introduz a mão em punha, localiza, 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 vai passar o sêmen, vai passar o habitador, aí injeta o sêmen. Não tem nem não, chegou assim, o que foi, tem que sair. 48. Que é o seu sêmen. Pra poder, primeiro. Foi o ministro Sierra no exército. Ah, esse aí tem que ver isso? Um alme происходит para ele. Que era um almezna do que ele valeu? Ah, ele sempre pamięta um risco? Era um almecito. Então, vira Imagine a voz. Aí eu passo lá em casa. 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 Nós estamos aqui. agora com o coordenador. eu passo lá em casa. eu passo lá em casa. eu passo lá em casa. o pessoal, eu passo lá em casa. 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 eu passo lá em casa.